Olá! Estamos começando mais um podcast por trás da influência e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como você ampliar o seu casting. Então se você já é assessor e você quer assessor a mais de um influenciador, dois, três, quatro, cinco, qual que é o melhor caminho? O que fazer? Quais são as melhores estratégias? Como abordar esses influenciadores? E a gente vai bater um papo sobre isso. E hoje aqui, claro, meu companheiro de podcast, o Jonathan, e ele separou algumas perguntas, como sempre, vai me indagar, a gente vai trocar, vai ser super bacana. Mas antes da gente começar, eu só queria dar um aviso, na semana do dia 3 de maio, eu vou fazer uma série de vídeos muito especial, muito legal, realmente bem diferenciado. Então se vocês quiserem saber mais, fiquem ligadinhos que eu vou dando mais notícias nos próximos podcasts, tá bom? 3 de maio, não esqueçam. Estou aqui fazendo o meu próprio merchan, né? Porque eu ensino a fechar public post, não tenho que fazer meu próprio public post. Brincadeira. Mas vamos lá, Jonathan, por onde começamos hoje? Então, acho que o primeiro passo da gente começar a falar hoje é, a partir de qual momento o assessor acho que já está preparado para começar a pegar outros influenciadores para assessorar, fechar time? Boa, ótimo. Qual momento você pode? Esse é o momento certo. Quando? Beleza. Inclusive, gente, esqueci de falar no começo, esse tema foi pedido pela Pamela, que é minha amiga, minha seguidora, assessora. Então estou muito feliz, tomara que a gente responda todas as dúvidas dela e também as dúvidas de vocês. Esse não é o ponto da Pamela, essa não é a dúvida da Pamela. A Pamela está um pouco mais na frente, porque ela já sabe que ela está pronta. Mas para ela saber que ela está pronta, ela precisou se perguntar, ela precisou passar por algumas etapas que eu acho importante compartilhar com quem ainda está pensando se está pronto, né? Que é o que o Jonathan propôs para a gente. Então, Jonathan, vê se tu concorda comigo, né? Eu sempre indico muito que as pessoas começam com um ou dois assessorados. O Jonathan sabe o quanto é trabalhoso e o quanto a gente realmente aprende na prática como fazer esse trabalho de assessoria. Então, se tu já começa com cinco, seis influenciadores, acaba sendo bem difícil. Você acaba se atropelando, você acaba, às vezes, não fazendo o máximo, né? Que é o que você tem que fazer. E o boca a boca é muito importante nessa área. A partir do momento que você não faz um bom trabalho com os primeiros, fica difícil de seguir nesse mercado. Então, o primeiro ponto é, se você está começando, comece com poucos. Que é o caso da Pamela, né? Que nos mandou essa pergunta. A Pamela começou com um e, né? Com o Lucas Lucas, que é um influenciador incrível, que a gente admira muito. Já trabalhamos com a Pam em projetos muito especiais. E agora ela está nessa dúvida. E vamos lá. O que que eu acho que você tem que analisar? Um, quanto tempo está trabalhando com um influenciador? Faz três meses? Faz seis meses? Faz um ano? Seis meses eu acho que já começa a ser um tempo que você já está trabalhando. Se já faz um ano que você está trabalhando, se nesse um ano você já fechou public post, se nesse um ano você já participou de gravação, de produções, de publicitárias, se você já se envolvou bastante, já fez contrato, já fez nota, já fez tudo, já entendeu como é que é tudo isso. Tem que negociar, valores. Isso. Todos esses processos que são muito cotidianos pra gente, se você já percebeu que está fácil isso pra você, se você percebeu que o seu influenciador, que você acessora, já está caminhando sozinho, ele está conseguindo fechar público, ele tem um volume de publicidades bacana, por mais que, né, claro que ele não precisa estar ganhando uma fortuna, porque isso é difícil, mas como que ele estava antes de vocês começarem a assessorar? Ele estava pior? Vocês melhoraram juntos? Conseguiram uma certa estabilidade? Avalie isso internamente, né? Avalie isso você como empreendedora nessa área pra entender se você está nesse patamar. Se você estiver com bastante aprendizado, eu acho que é o momento. Esse momento de dar o primeiro passo pra sair de um influenciador pra vários é o primeiro, é um passo muito, muito importante. Realmente, não é só a PUC tem dúvida, eu já, inclusive, recebi outras dúvidas, acabei de lembrar. E assim, a partir do momento que, beleza, a pessoa viu que já está preparada, já está ali preparada pra poder pegar... Ah, não, agora já é meu momento, agora eu posso pegar outros influenciadores pra poder assessorar. Como que ela vai fazer isso? Então, eu acho que o ponto principal é o seguinte, a gente sabe que tem influenciador brotando do chão, a gente fala isso, né? Tem muito influenciador, tem realmente muita, muita gente criando conteúdo na internet e tal. Então, encontrar um influenciador pra assessorar não vai ser um problema, porque você vai conseguir. Realmente, porque tem muito. E ter influenciador precisando de pessoas pra assessorar também, né? Muito. Os influenciadores realmente estão precisando muito ser assessorados, eles têm muito influenciador e tem muito mais influenciador do que assessor. Então, o mercado não está fechando, a conta não está fechando no mercado. Então, beleza. Tendo em vista de que vai ter muito influenciador pra você assessorar, você precisa encontrar os melhores, os que têm mais potencial, os que vão te dar mais dinheiro do que trabalho, porque a conta tem que fechar. Às vezes, a infância vai te dar tanto trabalho que todo o dinheiro que tu ganhar com ele não vai valer a pena. Ou todo o esforço também, né? Todo o esforço. Não só o dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência do teu esforço, né? Às vezes, tu vai se esforçar tanto que não vai valer a pena. É verdade. E daí, você tem que saber ver essas características antes de fechar o contrato. Porque se você não souber, não tiver esses critérios, você é capaz de cair na armadilha de fechar com o influenciador que, às vezes, não vai te dar, vai te desgastar muito, não vai te dar muito resultado. Eu acho que vale fazer um período de teste, né? Sem ter que assinar nenhum contrato antes. Acho que isso é uma boa dica. Trabalho com o influenciador, com o tempo, ver como é que ele é com as entregas, se ele age com as entregas, se ele faz controle de qualidade. Depois de um tempo que já fechou bastante coisa, você não. Então, eu acho que é o momento de eu firmar uma parceria com ele. Não já pegar já direto e já fechar um contrato sem saber como é que a pessoa é, né? Perfeito. Eu acho que se tiver essa oportunidade, né? Que, às vezes, tu quer tanto aquele influenciador que tu não vai querer poder perdê-lo, né? Por propor algo assim. Mas, se tu tiver a oportunidade, eu acho que é uma ótima dica. E daí, entram alguns critérios para avaliar. Um critério muito importante é o percentual de engajamento. Ah, mas, Maria, like, comentário, não é tudo. Mas, ele é muito importante para fechar público. Muita marca, inclusive, vem de cima para baixo as marcas querendo um casting com mais de 5% de engajamento. Não entra na campanha se não tiver 5% de engajamento. Primeiras impressões. Como que elas acontecem também? Você manda o seu influenciador. A primeira coisa que ele olha é o conteúdo que a gente vai entrar, óbvio. Mas, é também o número de likes pelo Instagram Web. Também é o número de comentários. Tudo. Ele vai olhar o engajamento no geral. E, se ele for muito abaixo, já vai descredibilizar o seu influenciador. Já vai descredibilizar o seu trabalho também. Por quê? Porque ele pode achar que foram os seguidores comprados. Ele pode achar que a audiência não tem tanto interesse no que você está gerando. Ou seja, não vai ter interesse no produto que vai estar divulgando. Então, esse é um ponto. Por que eu bato tendo nessa tecla do engajamento? Porque você precisa, você como assessor, precisa fechar a publicidade. Para fechar a publicidade, tem que ter um bom engajamento. A maioria das vezes tem que ter. E qual que é o seu papel como assessor? Fechar a publicidade. Então, sempre foca nisso. Se você é uma marca, se você é a sua marca, se você tivesse uma marca de roupa, se você tivesse uma marca de chiclete, você gostaria de anunciar com esse influenciador que você vai abordar? Ou... mais ou menos? Então, é isso. Tem que analisar nesse sentido. Tipo, com critério. Não... Ah, eu vou abordar todo mundo porque eu estou desesperado. Não. Aborda com critério. Porque senão, você vai acabar se arrependendo. Sentir no pé, né? É. Eu acho total. Porque acaba realmente... Porque dá trabalho, faz o que a gente faz. É um trabalho. E se você ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando para alguém que não tem tanto potencial... Ficando em ciclos, né? Exatamente. Ficando em ciclos. E o outro ponto que você tem que analisar, o influenciador... Então, o ponto disso tudo é, influenciador potencial. Ou seja, um influenciador que já está pré-disposto ou já produz, depende de qual patamar de carreira o assessor está, mas que já produz um volume de conteúdo legal. Então, entra no perfil dele, vê se ele tem Reels, vê se ele tem IGTV, vê se ele tem vídeo no feed, se ele tem foto, se ele tem destaque, se ele está nos stories. Acompanhe esse influenciador por alguns dias, vê qual o volume de conteúdo que ele gera, vê qual o conteúdo que ele gera, vê se ele interage com os seguidores, vê se ele não interage. Se ele é criativo no conteúdo. É. Vê o quanto ele entrega na rede social, vê o quanto ele está envolvido naquela rede social. Porque, cara, o influenciador só tem que fazer isso. Só. Não é só. É muita coisa. Mas é esse o papel dele. O papel dele é produzir conteúdo. Então, quanto mais ele produz conteúdo, mais consegue fechar public post. Então, melhor para nós assessores, porque é esse o nosso papel, fechar public post. E, claro, também dar uma avaliada em histórico, se ele já desenvolveu com alguma polêmica, jogar ele no Google. Porque trazer para o seu time alguém que, às vezes, tem um histórico não muito legal, pode queimar até os outros influenciadores que você tem. Então, acho que uma dica super importante que a gente até falou no podcast anterior é, talvez, pegar pessoas com perfis parecidos, que gerem conteúdo parecido com aquele que você já tem, já tem assessorado, né? Eu acho que isso é legal. Então, assim, não adianta, não é que não adianta, né? Mas, talvez, seja mais difícil de organizar, pegar um influenciador que gera conteúdo de esporte e outro de maquiagem. Então, talvez, eu acho que para controlar isso seja mais difícil. Então, se pegar, fechar um time que seja todo de conteúdo de maquiagem, todo de conteúdo de esporte, de mães, é muito mais fácil para tu organizar e até ter ideias para gerar conteúdo. Porque, a partir do momento que tem uma ideia para uma, tu consegue muito bem adaptar para outra também. Claro. E assim por diante, né? Caso você, assessora, ajude na produção de conteúdo. E até quando chega uma marca para uma, tu consegue também oferecer essa mesma marca para outro influenciador. E fechar um time para a mesma marca porque ela gera conteúdos parecidos, né? Tem dois pontos nisso aí que eu estou falando, muito importantes. Um, você ter um time que fala de conteúdos similares ou um time só de meninas de maquiagem ou meninos de maquiagem, pessoas que falam de beleza, pessoas que falam de skincare, esse universo da beleza, cabelo, pode conversar a ponto de você conseguir o contato para um influenciador e fechar todos os seus influenciadores. Então, criar castings segmentados por nicho é muito legal e pode dar muito certo. Outra dica que a gente já deu em um outro podcast anterior, mas que não era especificamente sobre isso, é região também. Então, ah, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Então, eu vou pegar só influenciadores do interior do Rio Grande do Sul porque eu vou trabalhar com clientes regionais e eu fechando para uma influenciadora, né? Por exemplo, ah, eu vou fechar uma farmácia da minha cidade. Se todas as influenciadoras são da cidade, dá para fechar todas as influenciadoras para a farmácia. Então, fica algo bem mais legal assim de você fazer. Então, ah, é uma dica bem, bem, bem legal. E o outro ponto que tu tá falando, que a gente conversou no podcast anterior é, ah, não só ter influenciadores da mesma área para fechar mais publicidade no grupo, mas também de criar conteúdo no grupo. Então, você já pode unir, torná-los amigos, eles fazerem encontros, vocês fazerem reunião, criarem conteúdo juntos, filmar TikTok, Instagram, tudo e fazer lá. E até para fechar projetos e vender para as marcas, né? Então, ah, o teu time de influenciadoras, como a gente falou também no podcast anterior, vai fazer uma viagem, agora na pandemia não, depois que a pandemia acabar, uma viagem para um resort onde vão ter alguns desafios, algumas brincadeiras. Então, consegue a marca que investiu, vai ter muito mais respaldo para investir, porque sabe que todos os influenciadores se comunicam com o público que eles querem atingir, né? Então, fica muito mais fácil vender projetos para as marcas também, quando todos os influenciadores, todo o time se comunica com o mesmo público. É, e é interessante porque a gente já falou aqui o quanto, a gente falou no podcast anterior de não só grupos de conteúdo são importantes para você fechar a publicidade, mas também faz todo mundo crescer. E se todo mundo cresce, você consegue fechar mais publicidade. Então, acho que é um ponto super, super legal de você levar em consideração, assim, para trazer. E eu queria trazer mais uma dica disso, na verdade é uma coisa para você ficar atenta. Beleza, Maria, eu estou atenta ao conteúdo e eu estou atenta ao engajamento. O que a gente prioriza, né? Depende, vamos lá, depende, assim, depende muito de qual estágio você está para, da sua carreira como assessora, assim, você está assessorando influenciadores de qual tamanho? Se você está assessorando influenciadores bem grandes, você pode equilibrar conteúdo com engajamento. Se você está assessorando influenciadores bem pequenos, às vezes o conteúdo dele vai pecar um pouco, ele é no começo. Então, se ele tiver mais engajamento, é mais legal. Mas daí entra um ponto, que é uma cilada que eu falo, que eu chamo de cilada da selfie. As pessoas pensam, beleza, não gera tanto conteúdo, mas tem engajamento muito alto. Mas a pessoa só posta selfie, 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 selfie. E selfie, se eu não me engano, é top 5 fotos, estilo de fotos mais curtidas no Instagram. Então, todo perfil que tem muita selfie tende a ter um engajamento muito alto. Mas não necessariamente, quando essa influenciadora trocar para conteúdo, esse público vai continuar engajado. Então, não pense que você contratou, começou a assessorar uma influenciadora nova. Ela só posta selfie, selfie, selfie. E às vezes você fala, ah, já tem engajamento bom. Eu vou trocar de selfie para agora TikTok, GTV, nananana. E o engajamento, às vezes, vai cair muito. Então, não seguir tanto assim pelos likes. Porque o conteúdo, ele é mais importante. Porque quando a gente tem conteúdo, a gente tem resultado para o cliente. Às vezes, quando a gente só tem like em selfie, a gente não tem resultado para o cliente. Porque as pessoas estão querendo ver aquela carinha bonitinha, arrumadinha ali naquela selfie. E não, de fato, algo para construir, para comprar, para aprender, para, enfim, levar para a vida, né? Ainda sobre a busca dos influenciadores para fechar o time, né? Se a pessoa já é assessora influenciador, que ele é micro influenciador, por exemplo. Tu acha que os outros do time devem ser também micro influenciadores? Ou tu acha que, ou não, não tem problema. Pode ser um de 1 milhão, um de 100 mil, um de 50, um de 3 milhões. Tu acha que o número de seguidores afeta nisso, dificulta alguma coisa? Ou eles devem ser todos ali no mesmo nível de número de seguidores, de engajamento, enfim? Não, eu acho que não. Eu acho que pode ser variado, não tem problema nenhum. Você tem um casting de pequenos, de médios, de grandes, pode estar tudo misturado. A questão é mais estratégica. Então, o assessor, ele tem que tomar a decisão. Vale, estrategicamente, financeiramente, para mim, ter um influenciador menor, sendo que eu tenho a maioria grande? Ou ter um influenciador grande, sendo que eu vou acabar, talvez eu tenha que dar mais atenção para o grande, perder os menores, porque eu não vou conseguir dar tanta demissão? Estratégia, gente. É pensar estrategicamente mesmo. É tipo, olhar para isso e ver, de acordo com as suas possibilidades, o que é mais rentável e o que vai te levar mais longe. Porque, às vezes, você trazer... Por exemplo, eu tenho influenciadores médios, mas agora eu vou trazer um muito grande. Cara, quanto maior o influenciador, normalmente, ele ganha mais dinheiro. Cara, contrata uma pessoa, Ah, mas daí eu vou perder os meus influenciadores médios, que são os que me dão dinheiro hoje. Uma pessoa só para cuidar dos pequenos. Contrata uma pessoa para cuidar dos médios, faz uma transição, ensina esse funcionário, arrisca, gente. Arrisca parte do teu faturamento no salário dessa pessoa e pega esse grande para você se dedicar. Porque quanto maior, mais chance esse influenciador tem de fechar a publicidade e você ganhar dinheiro. Isso é um fato. O mercado ainda seguia por número de seguidores, que é essa métrica pública que a gente tem como base para fazer as coisas. Então, eu acho que é isso. É tomar... Ser estratégico. E também não tentar abraçar o mundo. Então, isso é um ponto que eu também acho bem importante. Ah, eu tenho 25 influenciadores. Cara, se você tem 25, ou contrata uma pessoa para cuidar de alguns que são os que menos dão dinheiro e tal, ou dispensa. E dá mais atenção e mais foco para os que dão mais dinheiro, sabe? Então, entendam o que é melhor. Essa decisão também é muito importante. Você tem um cash só de micro? Claro, pode ser. Vou ter um cash só de grandes? Também. Só que tem que ver o que vai dar mais resultado para você. Porque, às vezes, aquela decisão que você vai tomar não vai dar mais dinheiro. Mas é a melhor estratégia para você crescer a longo prazo. Então, você tem que pensar e confiar, né, gente? Confia em vocês. Então, isso é um ponto super importante. Cara, é... Ah, mas, Maria, eu tenho dúvida, eu tenho dúvida, eu tenho dúvida. A gente, como empresárias, assessoras, empreendedoras, precisa tomar decisões e confiar na gente de que aquela é a decisão mais correta. A gente vai errar? Vai. Mas a gente também vai acertar. E se a gente não tomar decisão, daí sim que não vai nada acontecer, né? A partir de quantas pessoas no teu cash, tu acha que já é o momento certo de contratar uma pessoa para ajudar? Existe isso ou não? Ou depende da demanda? É interessante essa pergunta. Eu acho que depende da demanda. Não da demanda, porque demanda é faturamento, né? Mas eu acho que depende do faturamento. Então, por exemplo, vamos supor. Eu estou com uma influenciadora. Essa uma influenciadora, ela está me rendendo 7 mil reais por mês. Todo mês está, porra, granaça. Esse fronte é uma influenciadora de uns 2 mil seguidores, né? Ou não, porque tem influenciador de 200 mil também. Mas vamos supor que na faixa média é uma influenciadora grande, relativamente grande, que vai estar te dando 7 mil. Cara, essa influenciadora está dando 7 mil. Se tu pegar 2 mil para contratar um bom funcionário com 2 mil reais, dá para comprar um assistente massa e tal. Você consegue tirar boa parte das suas demandas menores do dia a dia para trazer mais um influenciador. E você está só com um. E você já está com um funcionário. Ah, Maria, eu estou com 5 influenciadoras. E essas 5 influenciadoras me dão 3 mil reais por mês. Eu também já contrataria. Contrato uma estagiária, meio período. E daí essa estagiária vai pegar as coisinhas menores. Então, vai depender muito do quanto trabalho você está tendo. Então, ah, está ocupando as minhas 8 horas do dia e está me dando um dinheirinho. Tira a fatia que for para contratar alguém. Se tiver. Pô, são 8 horas do meu dia que eu estou suando, batendo cabeça. Já é a hora, cara. Tem que contratar alguém. E daí você vai contratar de acordo com o que você pode, financeiramente. Então, vai ser uma estagiária? Vai ser um funcionário? Vai ser um assistente? Vai ser um analista? Vai ser um coordenador? Vai ser quem? Então, você contrata de acordo com a estratégia. Foi assim que eu comecei. A gente contratou. Eu tinha uma sócia. Eu tinha duas sócias. Então, nós já éramos três na equipe. Era bastante gente. Então, acho que eu tinha uma influenciadora só quando eu contratei a primeira funcionária. Mesmo. Primeira pessoa da equipe e tal. Porque, realmente, essa única influenciadora estava me dando dinheiro e demanda o suficiente para eu ter que chamar outra pessoa para eu comprar um time. Eu acho que foi muito da estratégia também de tu pensar assim. Pô, eu vou botar uma outra pessoa para me ajudar para eu poder pensar em outras coisas. Sabe? Gosto disso. Não trabalhar as duas iguais. Você falou, agora que eu vou ter uma outra pessoa, ela vai suprir o que eu estava fazendo. Agora eu vou poder correr atrás de mais marcas para o meu influenciador. Então, sabe? Pegar esse tempo. E, cara, esses 500 reais da estagiária que vai ficar ali 6 horas contigo, podem ser multiplicados em 5. Porque o que ela está fazendo, você vai ter... Vai ter mais tempo. O tempo que ela está te economizando vai fazer com que tu feche muito mais job e tal. É isso. Eu sou muito consciente nos meus negócios, na empresa, mas eu arrisco bastante também. Não tenho muito medo não. Isso chama de empreender, né? Ser empreendedor, na verdade. Chama-se empreender. É verdade. Ser empreendedor. Mas esse, para mim, é o principal ponto. A gente tem que procurar influenciadores com potencial. Analisem. Cuidem. Daí, pronto. Vamos falar do conteúdo. Então, tem um influenciador que esteja disposto a criar. E se você já está num patamar de influenciadores grandes, influenciadores formados, vamos dizer, que você não vai ter que começar muito pequenininho com ele, cara, tem que realmente ver, olhar para aquele influenciador, ver. Se fosse uma marca minha, eu anunciaria. Ele tem interação, ele tem engajamento, ele... Critérios. Bota bastante critério. Porque você vai pegar muita gente que passa por esses critérios e critérios para fazer essa planeira. É tipo uma entrevista de emprego, na verdade, né? Que eu estivesse contratando alguém, que fosse aí uma empresária, está contratando alguém. Então, vai dizer, ah, pô, se a pessoa vai trabalhar comigo, será que vale a pena? Ela vai dar resultado para mim, essa pessoa? Então, é uma entrevista de emprego, é como se fosse contratar um funcionário. É mesmo. Né? É um membro para a tua equipe mesmo. É. Porque não é um influenciador, nada mais é do que mais um membro, mais uma pessoa para te fazer crescer, para a gente evoluir junto. Exatamente isso. E a... Eu ia perguntar assim, tá, a partir do momento que a pessoa já, pô, já sei, eu quero muito trabalhar com aquela pessoa, aquela pessoa ideal, eu sei que ela vai dar resultado, como que eu vou abordar essa pessoa? Sabe? Tipo, é maneira, por e-mail, por direct, como que a pessoa chega nela para poder trazer ela para a equipe? Ótimo. Como funciona? É, acho que a primeira coisa que tem que fazer é, não dá para você escolher, para o assessor escolher uma pessoa. Esse que é o ponto. É difícil, principalmente quando você vai contratar um influenciador com potencial, você tem critérios para escolher, você vai abordar muitos e muitos não vão responder. É verdade. Você vai abordar vários e vários e vários. Então, esse é o ponto. Analise em vários perfis, faça uma planilha organizada, botem critérios, avaliem, escrevam e tal, peguem os contatos, façam uma organização, mas não abordem um nem dez. A minha dica é abordar mais de 40, entendeu? Abordou mais de 40, não deu? Aborda de novo, e de novo, e de novo. Tem que ser em larga escala, porque é que nem você fazer prospecção para public post. Cara, se você entrar, o Jonathan sabe disso, se você entrar em contato com dez marcas, a chance de nenhuma te responder é muito grande. Se você entrar em contato com 40, cara, umas três ou quatro, e assim sucessivamente, quanto mais... Funil, né? Mais você vai afunilando. E é isso, você tem que abordar muita gente, mas muita gente com critério. Então, e vai passar. Muita gente vai passar pelos seus critérios e você vai ter, sim, muita gente pra abordar. Mas precisa, primeiro ponto é isso. O segundo ponto é, tem uma dúvida que é muito recorrente, que é como abordar. Porque assim, se você já tá num patamar de influenciadores maiores, provavelmente você vai querer entrar em contato com esses influenciadores e eles vão ter o e-mail na bio da assessoria. E daí a pessoa pensa, puta, meu Deus, eu vou mandar aqui esse e-mail, quem vai responder vai ser o assessor. Como que eu vou enviar isso? Eu não posso enviar isso. Vou tomar uma dúvida. E daí o que que eu faço? O primeiro ponto é olhar isso. Realmente não aborda, né? O ponto é, o ideal seria abordar por e-mail. Todos. Mas... Porque tem um monte que recebe muito direto, né? Exato, muito grande, recebe muito direto. Mas, se já for o e-mail, fulaninha de tal, joaquina, arroba, agencia7.com.br, você já sabe que aquele arroba que vem ali depois é de uma agência. Então não adianta entrar em contato, porque não só a assessoria não vai responder como ela vai apagar e o influenciador nunca mais vai ter acesso àquilo, porque ela não quer dar essa possibilidade pro influenciador. Então, mas se tem arroba gmail, eu arriscaria. Tem muito gente, e não é pouco, é muito influenciador bom que responde os próprios eventos. Ele mesmo cuida do... Então, se é arroba gmail, arroba hotmail, arroba alguma coisa que, né? Ou até arroba... Porque muito influenciador tem um arrobinha personalizado. Então, por exemplo, contato, arroba joaquinafloriano.com.br. Se é assim, eu também arriscaria. Não custa. Você vai criar um e-mail, um script de e-mail, bem bacana, assim, falando um pouco resumido, mas falando um pouco... É isso aí, eu ia perguntar. O que ela tem que dizer pra convencer? Porque, assim, ao mesmo tempo que tem muito mais influenciador do que assessor, tem muito assessor bom no mercado. Tem. Como convencer o influenciador que você é a pessoa certa pra ele... Eu tenho a dica boa. Eu tenho a dica boa. Essa pergunta foi boa. Nesse e-mail, primeiro, você precisa ser conciso. Você vai mandar um e-mail. Ou um direct, ou você vai descobrir o WhatsApp. A gente vai entrar em mais dicas sobre isso. Beleza, vamos contar que a gente tá mandando e-mail pra esses influenciadores potencial. Você vai escrever um e-mail de três parágrafos, um e-mail curto. Primeiro, você vai se apresentar. Depois, você vai falar um pouco do porquê que você gostaria de trabalhar com aquele influenciador. E, na conclusão, ou nesse segundo parágrafo ali, de acordo com a sua construção frasal, você vai tocar em algum ponto que você acredita seja importante pra aquele influenciador. Por que que eu acho isso genial? Tocando ferido dele. Exatamente. Tocando ferido. Porque todos esses influenciadores, você vai ter feito uma análise. Você vai saber tudo o que eles têm de bom e tudo o que eles têm de ruim. Nessa planilha que eu já dei a dica pra vocês fazerem. Tudo. Critério, nota, tudo. Você, talvez, possivelmente, já vai ter acompanhado esse influenciador. Vai ter visto um pouco. Então, você vai já começar a entender um pouco do influenciador. E você vai chegar na dor dele. Por quê? Por quê? Por que que ele vai querer o influenciador? Porque ele tá precisando de algo? O que que ele tá precisando? Às vezes, ele tá precisando de alguém pra ajudar na criação de conteúdo. Você tá vendo que ele não tá postando tanto? Tem um vídeo só por semana. Ó, esse cara tá... Às vezes, não tá com criatividade. Às vezes, não tá com tempo. Isso você consegue descobrir nos stories. E daí, você vai... Por exemplo, dores universais de influenciadores. Que eu posso dar a dica primeiro. Criatividade. Porque não tem tempo. Não sabe se organizar. Agora, essa produção de conteúdo. Dica. Eu posso captar mais marcas pra você. Eu faço prospecção ativa de marcas. Tem muita agência que não faz prospecção. Eu posso criar projetos. Então, eu posso criar projetos de produção de conteúdo. Pra você otimizar a sua produção. Mas vender isso também. Eu tenho essa expertise. De alguma forma, leia o influenciador. E faça e-mails personalizados pra cada um. Eu acho interessante. Eu acho muito arriscado. Mas eu queria ouvir a tua opinião. Garantir ou prometer um valor X de jobs por mês. Pra fechar pra ele. Eu acho arriscado. Eu acho que tem que ter muito culhão. Mas... Porque vendo ou não, isso é uma da dor de todo mundo. Não só do influenciador, que é ganhar dinheiro. Sabe? Então, se tu chegar lá prometendo. Ah, eu te garanto que tu vai ganhar, não sei, X dinheiros por mês. Eu vou conseguir X de jobs pra ti. Eu não sei se alguém tem essa... Tem... Descontrole. Consegue isso. Prever isso. Porque, por exemplo. Nós somos uma agência de muitos anos. Cheia de clientes. Cheia de possibilidades. Cheia de coisas. Cheia de contatos. Influenciadores e tal. A gente conseguiria olhar o influenciador e falar assim... Cara, eu garanto isso. Talvez. Talvez. Mas eu teria que ter muita certeza. E tu teria que ter já um leque de cliente na mão. Ter que pensar. Com certeza, desinchar a meditopia. Fazenda futuro. Buzul. Tudo vai fechar. Sabe? Tu tem essa noção. Então, tu embarca. Mas tu tá entendendo qual o tamanho isso é? Tipo, é... Cara, a gente tem um leque de 30, 40 clientes no mês. E daí sim a gente... Sabe? Então é muito difícil. Mas se você tiver... Por exemplo. Eu tenho uma influenciadora que já é de maquiagem. Eu achei legal esse negócio. Tem uma influenciadora que já é de maquiagem. E essa influenciadora tem mais ou menos esses seguidores. Mais ou menos esse engajamento dessa outra influenciadora que você vai contratar. E essa influenciadora que você tem já ganha 10 mil reais por mês. Garante. Eu vou fechar 10 mil reais em jogo pra você. Não sei se nesse mês, mas uma hora a gente vai conseguir fechar 10 mil. Entendeu? Porque a gente já tem uma noção. Você já consegue saber. Ah, olha só. A minha influenciadora... Você pode dizer. Eu tenho que eu acessório outros influenciadores e eles ano passado faturaram 400 mil reais. Isso que você pergunta agora. Eu ia perguntar exatamente isso. Tu acha que é interessante falar... Usar um histórico tipo do... No ano de 2020 eu fechei tantos mil por mês em jogo. Com certeza sim. Com certeza sim. E daí pegar... Porque ele não tá... Na verdade é ótimo. Porque ele não tá falando o que ele vai fazer. Ele falou o que ele fez. É case. Ótimo, ótimo. Era essa a minha sugestão. Então, ó, eu tenho outra influenciadora. Ou, por exemplo, eu tenho duas influenciadoras que no ano de 2020 faturaram 400 mil. E ambas têm o mesmo tamanho que você. Só as chances de, talvez, esse ano o mercado está caminhando pra crescer melhor ainda do que em 2020. Então, as chances de você também conseguiram ser grande. Muito bom. Muito bom. Ia ser ótimo, gente. Quem tiver esse tipo de case, claro, corre-se um risco. Corre o risco de a menina olhar e falar, puta, ganho muito mais do que isso. Então, essa pessoa aqui não dá. Mas, cara, tá tudo bem. Você arriscou. Você foi certeira. A chance de você acertar é muito boa. Até porque você já tem uma amostra, seja de uma ou duas pessoas, que é satisfeita com aquele salário. Que, provavelmente, esse influenciador que ganha isso conversa com outros influenciadores. Que já deve saber quanto, mais ou menos, os influenciadores daquele tamanho ganham. Então, dá pra ter uma noção. Isso é uma boa. A gente poderia fazer isso se a gente estivesse abordando uma influenciadora que tivesse o mesmo perfil de uma das nossas assessoradas. Poderia. A gente poderia dizer a fulaninha de tal... Não dizer o nome dela, né? Porque você não dispõe a influenciadora, gente. Isso é bem importante. Não vou falar assim... Ah, Joaquina faturou tanto. Não. Eu tenho influenciadora da categoria de maquiagem que faturou tanto. Daí tu não expõe ninguém, nenhum dado confidencial e tal. Mas é isso. Nesse e-mail que você vai mandar, nesse contato que você vai fazer, você vai ser breve e você vai ser certeiro. E você vai fazer uma abordagem personalizada. Cara, fatal. Não... Juro. Vai dar muito certo. Vai dar muito certo. E daí, pronto. Vamos abordar por e-mail, se der. Vamos abordar por direct, com volume, se der. E eu tenho uma dica. E, cara, essa dica é muito boa. Por quê? No nosso mercado, o que faz a gente crescer é o boca a boca. Não adianta. Por quê? Porque todas as relações entre assessor e influenciador são relações de muita confiança. Quando o assessor... Desculpa. Quando o influenciador confia muito no assessor, ele fala isso para os amigos. E, normalmente, os influenciadores são amigos de outros influenciadores. E isso acaba virando uma corrente. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a assessorar uma, duas, três, quatro, cinco. Quando eu via, tinha dez, quinze meninas e meninos do mesmo ciclo social. Porque todos eram os amigos. Todos me indicavam. Todos me indicavam na agência. E a gente foi crescendo. Porque a gente fazia um bom trabalho e o boca a boca ia nos ajudando. Então, é isso. Fomente o boca a boca. Tá? Então, isso é uma outra dica. E-mail direct é no dente. Na unha, né? Que a gente fala, não no dente. É na unha, assim. É um por um e na labuta. No boca a boca, não é tanto assim. O boca a boca já é uma coisa mais... Ele se espalha com mais velocidade, sabe? Quando você vê, já aconteceu. Então, fomente o boca a boca. Instiga o seu influenciador a falar de ti. Peça pra ele falar. Diz, ó, tô querendo aumentar. Tô querendo trazer mais influenciadores pra que a gente tenha contato com mais marcas. E eu consiga fazer você crescer mais. Então, né? Fala de mim pros amigos. Vamos tocar isso. Então, fomente o boca a boca. A idade vem com uma estratégia. Que é uma estratégia... Tem duas formas. Tem duas estratégias dentro de uma. Que é uma estratégia de expansão mesmo pra quem quer crescer. E é ousada e tem que ser bem pensada. Um. Sociedade com influenciador. Você pode propor sociedade com influenciador. Então, vamos lá. A Maria acessora a Joaquina, que tem 3 milhões de seguidores. A menina é super influente. Então, eu vou convidar ela pra ser minha sócia. Ela vai ser sócia da The Coaches. A Joaquina vai ser sócia. Ela vai ter 10% dos lucros. 15% dos lucros. Da empresa. Ou seja, ela vai indicar influenciador pra gente. E ela vai fazer a gente faturar mais. E ela vai ganhar em cima dos lucros. Então, ela vai ganhar em cima de tudo que a empresa faturar. De tudo que a empresa lucrar. Então, quanto mais influenciador ela trouxer, mais influenciador vai indicar. Mais a gente vai crescer. Mais ela vai ganhar. A DR é assim, né? A DR é do resende. Ele é fundador. Eu não sei se ele foi convidado. Mas ele é fundador. Mas sim, é um exemplo. Todo mundo quer estar na agência do resende. Porque ele é um cara que é grande. Todo mundo quer gravar com o resende. Então, é legal estar na agência dele pra gravar com ele pra crescer. Estar no squad dele pra crescer. Então, vira um ecossistema. O que eu acho mais bacana é ter a assessora. E essa assessora ser a dona da agência e convidar o influenciador. Porque eu acho que o assessor tem muito mais know-how pra tocar uma agência pra conduzir do que um creator. Então, o creator que abre uma agência e vai contratar pessoas, pode funcionar. Claro. E funciona muitas vezes. Mas eu vejo o formato de um dono, uma assessora, com um influenciador assessorado, minoritário, mas uma boa parcela, funcionando melhor. Tipo, sendo um business melhor mesmo, sabe? Então, isso é bom. É ousado. Tem que saber se realmente o influenciador vai te ajudar. Tem que saber se realmente ele é bem relacionado. Se ele quer entrar nisso contigo. Porque você vai dar uma parcela gorda do seu faturamento pra ele. Não é pouco pra fazer acontecer. Mas, cara, dali pra frente, só pra frente, sabe? E também vem aquele critério de... As pessoas que ele tá indicando, são pessoas que realmente vão dar resultado? Porque indicar por indicar, ele pode indicar qualquer uma pessoa pra poder, talvez, né, ganhar de alguma maneira. Só que vai ter o critério de fazer o filtro, né, na indicação deles, né? Exatamente. Que é aquele negócio que a gente falou ali de... Como se fosse uma entrevista de emprego pra poder contratar a pessoa, né? Outra coisa. Sigilo. Eu gosto, eu indico que vocês trabalhem nesse contrato de sociedade em sigilo. Então, por exemplo, o fulano... A Joaquina virou sócia da The Coaches? Cara, sigiloso. Não é pra ninguém ficar sabendo. Atentos os próprios influenciadores. Não saber que a indicação é um negócio, na verdade. Mas parte de um negócio. Não fica feio. Tipo, não é assim, ah, meu Deus, ela tá escondendo. Mas é negócio, é business. Tem tanto o sócio fantasma, investidor. É como se ela fosse uma sócia fantasma investidora. Por quê? Porque a intenção de convidar o influenciador... Então, por exemplo, a Joaquina convidar a amiga dela tem que ser genuíno, sabe? Tem que ser verdadeiro pra funcionar. Então, eu indico que isso seja sigiloso. Então, esse é o primeiro. Ousado. Bom pra caramba. Funciona. Só tem que fazer a coisa certa. E o outro dica, que é parecida com essa, só que menos ousado um pouco, é você oferecer negócio também pro influenciador que você acessora. Só que de uma forma diferente. Então, normalmente a gente cobra 20% de comissão. Desses 20%, vamos supor, se é um job de 10 mil, a gente fica com 2 mil. Agora, eu proponho pro Jonathan, né? Não vou falar de Jonathan, porque senão eu confundi as vezes. Eu proponho pra Joaquina. A Joaquina é influenciadora e eu falo assim, Joaquina, olha só. Se você me indicar alguma influenciadora, eu reduzo o seu percentual. Então, se você me indicar alguma influenciadora que eu gostar e eu contratar, ao invés de eu cobrar 20%, eu cobro 18% ou 17%. E quanto mais ela vai indicando, mais eu vou baixando. Chega uma hora que eu posso cobrar zero dela. Mas eu vou ter tantas influenciadoras, tantos influenciadores, que os 20% dela vai valer a pena. Também precisa ser estratégico, né? Então, ela precisa indicar gente boa, ela precisa... você precisa aceitar, né? E também tomar cuidado pra ela não indicar a pessoa, diminuir o porcentual dela e depois aquela pessoa sair. E não tem mais como aumentar o porcentual. Então, talvez tenha um contrato que garanta que aquela pessoa fique contigo, o influenciador que ela indicou, por um longo prazo, né? Exatamente. Esse contrato que você pode fazer com o seu influenciador, então com a Joaquina... Beleza, a Joaquina indicou a Manuela, a Manuela fechou. Eu vou fechar um contrato com a Joaquina, um novo contrato, né? Agora a nossa comissão não é 20%, é 18%. Caso a Manuela fique durante o tempo que a Manuela ficar no casting da The Cultures. Ou, acho que isso não. Eu já fiz isso e faria diferente. Se a Manuela ficar seis meses ou mais na The Cultures. Porque a partir do momento que a Manuela ficou seis meses, eu já ganhei dinheiro. Eu já aproveitei, já ganhei na Choco, já ganhei em marca. Então, eu já aproveitei esse contato que a Joaquina fez pra mim. Então, eu não acho justo puni-la porque a Manuela saiu, sabe? Eu manteria. Por isso tem que ser estratégico. Mas faz um contratinho, faz um acordo e tal. Os influenciadores adoram isso, gente. Adoram. Tirar 2%. A gente acha, não é só 2%, de 2% em 2%? Dá uma boa grana, eles vão adorar. Ainda sobre aquele assunto que a gente estava falando sobre abordar. Quando abordaram o influenciador, né? O texto que tem que ter, as informações que tem que ter. Tu acha interessante o assessor ter um portfólio pra quando for... Porque assim, ah, beleza, dizer que eu sou muito bom, tipo, se vender é muito fácil. Agora, será que é verdade ou não é? O influenciador fica com o pé atrás, né? Tu acha interessante o assessor ter um site, ter um perfil no Instagram, onde lá tem todos os jobs que ele fechou pra poder... Ah, tá aqui, ó. Tu quer saber se é a verdade que eu tô te dizendo ou não? Tá aqui. Meu Instagram, pá, o perfil da minha agência. Todos os jobs que eu fechei estão aqui. Então, tu vai ver como eu realmente fecho coisas. Tá interessante ter esse portfólio, um site, enfim, qualquer coisa do tipo. Eu acho que esse é o momento, inclusive, de quem... Quando você, assessor, tá expandindo o casting, é o momento de você se tornar oficialmente uma agência de assessoria. E isso... O que isso significa? Fazer um site... Principalmente, assim, com certeza ter um Instagram com as coisas movimentar e tal. Porque realmente faz toda a diferença. Porque tem a prova de que... Passa a credibilidade, na verdade, né? Com certeza. Como tu existe, na verdade, né? Eu não indicaria você, tipo, criar uma apresentação como se fosse um media kit do assessor, sabe? Uma apresentação falando sobre ele, quem ele é, quais publicidades já fechou, não é uma apresentação. Eu não indicaria isso. Eu acho que isso... Mandar pro influenciador... Amor, não vai adiantar, não. O influenciador não vai ver. Não vai convencer. Só vai ser mais volume ali naquele meio pra ele olhar e pensar, muita coisa, não vou ler, sabe? Então, não. Mas sim, falar, eu sou a Maria, da The Coaches, pegar o The Coaches, botar o hyperlink do site ou do Instagram. Ter isso, eu acho bem bacana. Até, gente, às vezes é mais fácil, porque o Instagram, se tu começar a alimentar hoje, e começar a prospectar hoje influenciadores, vai ficar um pouco suspeito. Então, eu até, talvez, indicaria, comece a alimentar o Instagram e faz uma paginazinha mesmo, tipo, uma página simples num site, que você consiga colocar algumas informações que você mesma possa fazer pra ficar uma apresentação sobre você, sobre a sua agência. Eu acho até bacana ter, porque vai chegar o momento que as pessoas vão começar a te achar e elas vão começar a te mandar direct, te pedindo pra você assessorar. Então, vai ser... Isso acontece com a gente diariamente, assim, diariamente, no mínimo, três pessoas, três influenciadores entram em contato com a gente, se apresentando e perguntando se a gente tem interesse em assessorar. Então, eu acho que ter esse portfólio lá ajuda nisso também, né? Abre as portas pra que as pessoas comecem a chegar até você. A gente entrou num assunto que é muito importante, porque a criação de conteúdo hoje não é só pra influenciador digital, né, gente? Todas as empresas, todas as marcas, as assessorias, as agências, elas têm que ter um volume de criação de conteúdo nas suas redes. Eu crio conteúdo, ensino quem tá comigo e isso, consequentemente, no meu caso, não é um objetivo principal atrair clientes. Até por isso que eu gero conteúdo nas minhas redes sociais pessoais e tudo mais. Não é meu objetivo principal. Meu objetivo principal é ensinar, passar conteúdo pra frente. Mas, consequentemente, as pessoas entendem que eu, a Maria, sei o que eu estou fazendo, porque eu ensino isso e elas passam a me abordar ainda mais do que antes pra eu ser assessora dessas pessoas, pra The Coach assessorar essas influenciadoras. Então, sim, cara, muito, muito estratégia boa pra solidificar você como assessora é ter redes sociais com uma criação de conteúdo. Não tô falando pra você aparecer todos os dias nos stories, pra você post no feed todo dia, mas um volume de uns três posts na semana e tal, pra mostrar que você sabe o que você tá fazendo, pra mostrar um pouco do que você já fez. Eu acho super legal. Acho bem bacana mesmo. Ótimo. É isso? É isso, fechamos, né? Fechamos. Gente, eu adorei, acho que esse papo é muito bom. Mandei duas dicas preciosas pra quem tá começando aí, querendo aprender a como crescer. Essas dicas são boas, porque só concluindo isso, é muito difícil você mandar direct, você mandar e-mail e fazer tudo isso na unha, né? Que a gente fala tudo isso na mão. Então, você ter o auxílio de um influenciador, que já tem um certo número de seguidores, que pode mandar direct até pra algum, porque ele não precisa indicar só amigos. Ah, tem isso. É, ele pode mandar direct. Somente quando ele é verificado, né? Se for verificado, melhor ainda, porque fica muito mais fácil de quando o influenciador que tem muito direct, botar ali no feed, ali pra baixo, né? Na caixinha de... Você vai criar essa estratégia junto com o influenciador. Como ele vai mandar o direct? O influenciador vai mandar o direct pra outro influenciador? O que ele vai dizer? Como que ele vai abordar? Como que a gente vai marcar? Ele vai dizer que ele é sócio da empresa? Ele não vai dizer? Como que vai ser? Então, cria essa estratégia junto, porque daí vocês perdem... Diminui muito essa função de ter que mandar, 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 mandar e muitas vezes não ser respondido. Então, usem isso muito a favor de vocês, vai com certeza dar certo. E me contem, né? Se vocês aplicarem nisso, eu quero saber. Mandem lá no direct ou comentem aqui mesmo no YouTube e no Spotify que eu tô conectada em tudo. Beleza? Valeu? Fechou. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.